Estamos de volta, família, com a nossa terceira parte da entrevista aqui, certo? PG na casa, mais uma vez, satisfação, tá te recebendo aqui. E é isso, gente, espero que vocês estejam gostando também desse projeto que a gente tá fazendo com o maior amor, com o maior carinho. Demorou? E vamos lá, né? Vamos meter marcha que a gente já viu o que essa pessoa gosta de falar e a gente também gosta muito de ouvir o que ele tem pra falar, porque, né, vivências. Aulas, certo? Perfeito. Mano, voltando aí agora, queria saber um pouquinho mais do seu interior, digamos assim, né? Não só na base da música ali, mas assim, suas influências. Influências, referências na vida, de vida mesmo, e na música, de repente. Vamos lá. Ah, referência sempre, nosso alicerce, né? Nossa família. Mulheres da minha vida, minha avó, minha irmã, minha mãe. São pessoas que fazem eu querer ter força e acreditar no meu sonho também, certo? Referências na música, acho que não tem como eu não citar fora do rap, né? Então, desde SNJ, que é um dos que eu mais escutei com certeza. Obviamente, racionais, né? Quem nunca teve uma influência do Mano Bral? Quem nunca. E acho que SNJ, pra mim, foi um ponto que, quando eu escutei, eu falei, mano, eu quero fazer uma parada assim, eu quero fazer rap assim. Eu sei lá, mano, me identifiquei muito, tá ligado? Porque envolvia alguns pontos internos, questões sociais, críticas. Então, acho que era um estilo de rap que eu já gostava muito. Pegando referência do MV Bill, que até hoje tá na atividade, pessoas que... Pô, Sandrão RZO, inclusive tive a oportunidade de estar com o Sandrão, tá do lado dele. Então, pra mim, marcou muito, não tem como eu não falar dele. E sabotagem, né? Sabotagem a gente tava conversando lá fora até agora. Sabotagem, mano, ele foi muito inteligente, acredito muito nisso. A gente tem que saber usar os meios, né? Saber usar a mídia, saber usar as plataformas. A gente tem que saber usar o que a gente tem ao nosso favor pra expor a nossa arte. É tipo isso. Massa. Muito bom, muito bom, muito bom. E, bom, essa é uma pergunta já que eu sempre faço aqui pros nossos convidados. Porque eu acho importante, né, a gente falar sobre. Até mais no momento que a gente vive, né? A gente viveu e ainda vive, né? A gente achou até que ia acabar esse ano, mas se estendeu mais um pouco aí. Mas, se Deus quiser, logo menos, tamo na rua de novo. Tamo fazendo fluir tudo que tem pra fluir aí, da melhor forma. O que que te deixa de cara no mundão de hoje em dia, assim? O que que te deixa, tipo... Olha, acho que tudo que, de alguma maneira, vincula ao que alimenta nosso ego, interfere diretamente na pessoa. Então, o ego, ele estimula desde inveja, soberba. A gente tem que realmente buscar crescer. A gente tem que realmente... Né, que a gente tava conversando. Tem que ter essa força. O que gira, querendo ou não, é o dinheiro. É um algo que, querendo ou não, torna o mundo totalmente como ele é, né? Totalmente desigual. Então, o que, às vezes, me tira do sério exatamente as pessoas... São detalhes não de artistas ou algo do tipo. É no dia a dia mesmo, né? Quando você cumprimenta uma pessoa, a pessoa finge que não te viu, né? Detalhes. Acho que falta um pouco desse fervor interno nosso. Ou algo que liga ao respeito. Então, falta de respeito, de alguma maneira, com as pessoas, é uma coisa que é complicada, né? Com certeza. Então, seria, acho que isso... A nossa fase atual tá muito difícil. Então, a gente ser solidário, a gente pensar além de nós mesmos... A empatia também, né? A empatia. Então, o que eu prezo é a empatia. Acho que é um ponto que muda. Seja a mudança que você quer ver de alguma maneira, acho que isso nunca fez tanto sentido. Com certeza. E... Qual que é a sua ideia de sucesso? O que é sucesso? Hoje, se eu fosse pensar em sucesso, o que seria sucesso? Ter visualizações? Ter dinheiro? Riquezas? Acho que o maior sucesso é você viver da sua arte. O maior sucesso é você conseguir pagar só os seus boletos. O maior sucesso é você conseguir expor o que você quer. Com certeza. Então, se eu pensar que eu quero soltar um clipe amanhã, eu poder soltar esse clipe, eu vou soltar, pra mim vai ser o meu ápice. O sucesso, eu acredito que ele é meio ilusório. Então, nada mais é do que um dia após o outro dia e um dia de cada vez. Então, hoje, meu sucesso hoje. Meu sucesso é estar aqui, por exemplo. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, estar aqui pra mim é o sucesso. O que vai ser o sucesso futuro? Poder expor os trabalhos, poder expor o álbum. Então, sucesso é realização. Tipo, qualquer tipo. Já diz o crioulo também, né? Sucesso é ter mamãe. Entendeu? Crioulo é o master, você é louco. É a base, né? E é isso, gente. Bom, falando em sucesso e sons e tudo mais. Conta aí pra gente. Parcerias, fits, algo por vir, assim, nessa parte. Pode estar dando um spoilerzinho pra galera. Conta, 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 conta. Então, a ideia é soltar, como eu reiniciei tudo, né? Comecei um canal novo. Então, a ideia é que eu exponha primeiro meus trabalhos. Então, eu vou soltar o EP. Na verdade, o spoiler que eu posso dar não é só um EP. Então, vai ter... Não é só um, tá? Eu não vou divulgar esse álbum do Love Song, que é uma história atual da minha vida, que eu tenho o maior carinho por esse álbum. Não vou expor só o nome dele, mas o outro álbum, ele pega um pouco dessa vertente do que eu vinha das intervenções, que é o Blocos. O Blocos é B, L, X, C, X, S. A ideia do Blocos resume muito do que eu já tava fazendo. E tem essa ligação do PG. PG, a versão Bum Bap, intervenção com o PXGX versão PG. É uma mescla. Então, acredito muito nesse trampo. E eu não tô focado em fit agora, né? Por quê? Porque é uma coisa que eu quero ter minha própria força. Sentir minha própria força. Mas, com certeza, Campinas tem muita gente que eu conheço. Praticamente todos os moleques que estão fazendo o corre. A gente tem uma ligação, eu torço muito por eles. Então, a primeira ideia é fazer fit com todo mundo da minha cidade, certo? Tem pessoas que já estão numa alçada maior, já tá conseguindo ter visibilidade a mais. São pessoas próximas, eu acho que no momento certo vai acontecer. Então, de momento, meus trampos solo e os fit com o pessoal da nossa cena daqui. Essa é a fita. Perfeito. É isso. E 2021 é um ano de? Pra você. 2020 foi o recomeço. Foi. E 2021, pra mim, só de pensar eu já arrepio. Então, eu acredito que vai ser isso. É o ano da realização. É o ano de conseguir expor tudo que eu não consegui expor. Desde 2016 que eu deixei de soltar trabalhos com frequência. E nunca parei. Tô aqui, nunca parei. Tenho um trabalho já dando esse adendo aí. Tenho um trabalho como gerente de vendas na Chili Beans. Desde que eu saí do 2019, eu me mantive ali. É hoje o meu ganha-pão, o lugar onde eu estou. Eu gosto de estar ali. Mas o rap é uma prioridade na minha vida. E eu creio que colocando força nisso, mais pra frente, a gente vai estar conseguindo ter essa realização. E conseguir ter esse ponderamento que é importante pra nós. Com certeza, com certeza. Pra mim chegou a parte legal da entrevista. Que é o famoso bate-volta. Certo. Vou falar algumas palavrinhas aqui. E você volta elas com outra palavra. Ou se quiser dar uma... Bate-volta, que eu gosto de bate-volta, hein? Vai começar a batalha. Vai começar, vai começar. Vamos lá. Amor Vida Dor Aprendizado Família Alicerce Fluxo Urbano Vai, fi! Muito bom, muito bom, muito bom. Happy Lab É... Cena local Fortalecimento União Não tem como pensar numa palavra só Acho que realização Faz parte disso também Então Happy Lab pra mim Eu já coloco no coração como Pessoas que querem agregar Pessoas que colocam o coração naquilo que faz Conseguem abrir espaço E isso daí Eu falo por experiência própria Só colocar o coração É o que trouxe as portas Abertas pra gente Certo? Então Com certeza Seria isso É isso Coração 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 é Boom Bap Trap Rap nacional É isso É isso Vamos lá Essa aqui eu sempre pergunto Porque Não tem o que fazer Pode perguntar Bolsonaro Ele não Ele nunca Fora, ele não, né? Mas não tem como Vaza Seu verme Desculpa Desculpa gente Emocionei Mas é que é difícil 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 Censura Censura Pode É, não pode Puto Não pode sim Música Música Um estilo de vida Não só escutar É um estilo de vida Acho que é Você vive a música É o seu estilo de vida Paz Interna O caos Ele tá aí Então A paz Ela tem que começar Da gente Mesmo com Todos os problemas A nossa consciência O equilíbrio Mente aberta Alma liberta De alguma maneira Sempre vai carregar isso Com certeza Com certeza Bom gente É isso Certo Vamos finalizando então Nosso terceiro bloco Da entrevista Porque daqui a pouco Vai ter o que? Chama Pocket show nervoso Certo gente Então ó Pra quem ainda não Se inscreveu No nosso canal Se inscreve Corre lá no Youtube No canal da Happy Lab Beleza? Se inscreve lá Ativa o sininho Corre no canal do PG também Se inscreve lá Ativa o sininho também Que como eu já falei antes Tem muita coisa vindo por aí Segue a gente lá no Instagram Todos os nossos artistas também Demorou? Bart Bolt Kael Risco Certo? O Urso Galera Fiquem atentos aí Porque mano O Urso tá soltando lá ali Pelo Mixando Meus Beats Um curso muito do brabo Certo? Então corre lá conferir Demorou? Também tem um ebook ali 100% gratuito Que ele tá disponibilizando Pra vocês Só aulas Aulas e mais aulas Demorou galera? Me sigam lá também no Instagram Arroba Juques Baço Beleza? Que tem muita coisa pela frente aí E é isso família Tamo juntão Muito obrigada Mais uma vez aí Pela parceria de vocês Com a gente E é isso Tamo junto Satisfação demais Tchau 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 Obrigado.